Piseira é fortemente criticado E barões da pisadinha saem em defesa do ritmo, gente Vem entender, gira a vinheta Aô, tremoreto, bom, eu sou o Mulher do Pento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu, o sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil É, o canal sertanejo vai começar a falar de outros ritmos Como pisadinha, forró, o brega Porque tá tudo aí envolvido, já tomou conta do Brasil inteiro Assim como o sertanejo que abraça todos esses ritmos e artistas Até o cantor número um do sertanejo tá gravando pisadinha, piseira Porque é o Gustavo, então por que a gente não grava, né? Então se as pessoas começarem a reclamar, mimimi A gente muda o nome do canal e tá tudo certo, velho Bom, já vai deixar o dedo no ar que vão bater 3 mil likes Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Essa semana o Wesley Safadão atingiu aí o primeiro lugar Das 50 músicas mais tocadas no Brasil, lá no Spotify Com a música Ele é Ele, Eu Sou Eu, né? Que tem participação do Barolho da Pisadinha Pode se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Wesley Safadão que vem lançando grandes hits Porém, tudo numa linear, nada grande, né? Desde 2016 o Wesley Safadão tá mantendo ali o ritmo do sucesso Porém essa música deu uma despontada, assim, né? Deu um destaque E mostra a força do novo forró Tem gente que, saudosistas, que vão falar Não, é o novo forró É igual o sertanejo universitário Podemos dizer que a Pisadinha é uma evolução do forró Tanto é que o Wesley Safadão tá gravando bastante Piseiro, Pisadinha agora, a Xan de Aviões Um dos principais nomes aí, no meio do forró E aí, turma, é legal ver essa evolução da Pisadinha no Brasil Porque a maioria das músicas que está no top 10 ali Ou é sertanejo ou é pisadinha E antes dessa evolução, né? As músicas mais populares ali na parte do Norte e Nordeste Não desciam pro país da mesma proporção Da mesma intensidade que desceu Então, a evolução do mercado Não importa qual ritmo Sempre é boa pra abranger mais público E produzir mais riquezas dentro do mercado E você vê novos nomes aí se destacando lá do Nordeste Como Thierry, Bil do Piseiro, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro Entre outros nomes aí de destaque E acabou evoluindo também com a Pisadinha E a Pisadinha, ela foi fortemente criticada na semana passada E a gente reuniu tudo o que aconteceu Um resumão da treta, gente Pra trazer pra vocês Assim como todo mercado que faz sucesso O mercado da Pisadinha Tá tendo uma treta Exatamente Inclusive um abraço aqui pro parceiro Emerson Weasley Ele também tem um canal Que fala sobre Piseiro, Bregu e tudo mais Um abraço pra ele O que aconteceu, turma? Um TikToker, ele acabou postando De forma extrovertida Brincando, né? Que as músicas do Barões da Pisadinha No começo era tudo igual Ok E aí a jornalista Mariana Vieira Ela fez um Reels Brincando, mas fazendo uma crítica Falando que as pessoas Principalmente o DJ Ives Que estourou a música Letícia Também foi uma das músicas mais tocadas no Brasil Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista Letícia Pra quem não sabe o DJ Ives Ele é um dos grandes produtores aí Das Pisadinhas que estão estouradas no momento É a produção dele, né? Exatamente Já trabalhou muito com os principais cantores lá de forró Enfim O DJ Ives, ele que é produtor do Zé Vaqueiro Que tá estourando aí junto com o Barões da Pisadinha Ela fez uma crítica falando que o DJ Ives era preguiçoso Porque era tudo igual as músicas do Zé Vaqueiro E aí o DJ Ives, ele acabou se pronunciando nos stories Falando que não é preguiça É que é o ritmo É... é... tem essa característica, né? Que são as viradas das músicas E aí ele acabou mandando as pessoas irem lá pedir respeito pra jornalista O que aconteceu é que as pessoas foram lá comentar e denunciaram o Instagram dessa jornalista E ela foi derrubada do Instagram Derrubaram a conta da jornalista no Instagram Pois é, pessoal, em uma conversa dessa jornalista Ela tava ali com seus colegas de trabalho, né? Numa rádio local, lá do Ceará, né? Eles estavam conversando sobre esse episódio E todos eles confirmando que as músicas realmente são todas iguais Que o DJ Ives, ele quer ser Deus e tudo mais Vê um trechinho dessa discussão Eu conhecia que você tava com preguicinha Quando simplesmente produziu quatro músicas que nos inícios são iguais Eu tinha visto isso, mas não vi como crítica não, Mariana Eu vi como uma constatação É uma brincadeira, na verdade, professor O DJ Ives, sei lá, então pode mandar os seus seguidores também derrubarem a minha rede Porque eu tô dizendo, realmente são iguais, poxa Tem humildade, cara Quantos arranjadores usam os mesmos arranjos algumas vezes e tudo bem O que eu vi ali, eu não vi uma crítica, eu não vi Mariana dizer assim Olha, isso é horrível, isso é roloso Você já reparou? É uma constatação E tá lá, meu irmão, não tem como... Tá batido, olha O DJ Ives se defendendo, falando que ele não quer ser Deus Ele só tá produzindo uma música E ele pediu pro público dele ir lá, só pedir respeito Não pediu pra denunciar Ok A treta evoluiu quando o presidente da Associação de Músicos do Ceará Criticou fortemente o DJ Ives Falando que o tecladinho dele Porque hoje em dia, pra você fazer um piseiro Não precisa de ter uma banda completa Com um teclado você já consegue resolver ali na hora do show Tanto é que o do Barões é pisadinho, é um cantor E o cara no teclado, né? Exatamente Esse rapaz, né, ele fala bastante coisa dentro do carro Fala que o DJ Ives, ele tem uma parcela de culpa Por tamanho desemprego no meio dos músicos do forró Por conta que com base na tecnologia Ele conseguia produzir um ritmo, um DVD inteiro Apenas com um teclado Qual que ele se referia a? Tecladinho pra... Naquela menosprezada, né pessoal? E que era pra ele se conscientizar Que o piseiro é uma coisa passageira É uma coisa descartável A pisadinha é descartável É notório Que não precisa ser produtor musical Não precisa ter conhecimento de música 100% Pra saber que as músicas são tudo igual É notório, né? As produções são as mesmas As batidas são as mesmas As viadas são as mesmas E vem quando até o refrão é a mesma coisa Falta brilho Falta um pouco mais de decisões Em tais respectivas produções Falta mais criação Um monte de gente que ele deixou desempregado Uma porrada Porrada de pai de família que ele deixou desempregado Justamente por causa dessas produções dele E outra Tem um trecho que o jornalista O jornalista fala Que ele quer ser Deus, né? Você parece que quer ser Deus Ele ficou com raio também Até um certo ponto Eu vou concordar com o jornalista Que ele quer ser Deus mesmo Porque Ele já tirou o metal Do palco Tirou a bateria Se eu não me engano Já tirou a sanfona Eu acho que ele quer dominar o mundo Com o teclado dele E aí ele fala Ele bate muito na tecla Que o DJ Revis tirou o emprego de muita gente Baterista De metal Que metal é o saxofone Não tem mais nas bandas E aí o DJ Revis ficou Muito revoltado com isso E aí ele acabou falando um pouquinho E pra quem me conhece de verdade Sabe que eu sou humilde demais, véi Não tô tomando emprego de ninguém Porque tão dizendo Que meu tecladinho Tecladinho, galera Fala assim Tecladinho Né? Tá tirando emprego de Grupo de metal E tá tirando emprego até de baterista Agora, né? Porque as pessoas não raciocinam Não enxergam as bandas que eu trabalho E as gravações que eu venho fazendo Onde eu utilizo muitos instrumentos E os músicos É... Só que eu não sou o pai do mundo E o pai do universo Não tenho como colocar todo mundo Pra gravar ao mesmo tempo E só porque o metal Saiu de uma banda Que eu não vou citar Porque eu não preciso Tá falando É... Nome de alguém Nome de banda Pra tentar me vender Pra tentar Chamar a atenção das pessoas Não, cara Não preciso O pai que fez um vídeo hoje aí Ele já foi músico dessa banda Eu tô tentando Colocar várias ideias Que eu tenho dentro da minha cabeça Que é grande Né? E feia Pra fora E algumas pessoas Acreditam Nas minhas ideias Né? O exemplo do metal Que foi retirado Foi por conveniência Realmente do destino No tempo A gente decidiu Tirar e pronto Ponto final Eu não pedi Eu não pedi Pras bandas Tirarem os metais Eu não pedi Pras bandas Tirarem o balé Eu não pedi Pras bandas Tirarem isso Aquilo outro Não, cara Eu não tenho poder De fazer isso Não mando No projeto De ninguém Eu só tenho Uma ideia Né? E... É muito grave Quando você fala Que fulano de tal Tá fazendo isso Fulano de tal Tá prejudicando Tal família Fulano de tal Tá tirando Calma E aí um dos integrantes Dos barões da pisadinha Postou isso daqui No story Só passando Pra lembrar Que o tecladinho Dá emprego A muita gente Rebatendo aí É, pessoal A treta lá É muito mais forte Que aqui Né? A gente aqui é de São Paulo Parece que lá É tudo com muita intensidade Abriu a porteira Das críticas Né? O piseiro A pisadinha Que vocês já falaram Que tem diferença Entre piseiro e pisadinha Né? Pra gente A gente tá aprendendo É... Tá sofrendo A mesma coisa Que o sertanejo Universitário Sofreu Do pessoal Que não queria aceitar Que o mercado Estava evoluindo Então Que bom Que existe a pisadinha Que bom Que existem pessoas Que estão ganhando Dinheiro com isso É... É até um ar Assim De certa inveja Que a gente vê As pessoas falando Porque elas não estão Participando dessa onda De sucesso Né? Exatamente Se ele estiver surfando Junto com a pisadinha Ganhando dinheiro Pra ele Seria um sucesso Né? Mas aí Como ele não tá surfando É mais fácil Criticar Né? Destruir Querer destruir Num ritmo Que tá empregando Também muita gente E aí pessoal Vocês já estavam Sabendo dessa treta? Vocês querem saber mais Sobre pisadinha Sobre forró Sobre brega E aí a gente vai trazer aqui Vai tentar trazer Porque o negócio ali O pessoal lá Gosta de uma treta Gosta de mandar um recado Exatamente Já comenta aí Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E aí pra você Pisadinha Piseira É tudo igual Comenta aí abaixo Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Tchau Tchau Tchau!